Fala pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui é bem rápido que eu vou estar esclarecendo pra você um pouquinho da minha experiência pessoal, a minha utilização do Lipo Black Caps, tá? Então se você tem dúvidas sobre esse produto, se ele funciona, tá? Se ele chega certinho na sua residência, assiste até o final, porque ele vai dar um aviso muito importante pra você, tá certo? Pra te ajudar, antes que eu me esqueça, o site oficial de comprar o produto, tá? Chega assim, ó, tá cheio de papelão, tudo certinho, é o kit aqui por cinco potes, tá? O site que eu comprei tá aqui na descrição do vídeo, é o mesmo que eu tô mostrando pra vocês, que é o site oficial do fornecedor, é onde a gente entrega a garantia, um produto original, e você não vai ter risco se a gente tá comprando um falso, tá? Bom, por que eu comprei o Lipo Black Caps? No ano passado, devido a toda aquela questão de pandemia e tudo mais, bom, então eu acabei iniciando o trabalho de home office, tá? E com isso eu acabei ganhando muito peso, tá? Foi de abril até dezembro, eu ganhei uns 20 a 25 quilos, eu comecei a pesquisar formas que eu pudesse estar emagrecendo, e eu encontrei o Lipo Black Caps, tá? Comecei a tomar, eu comprei o kit com cinco potes, cada pote aí tem 120 cálculas, você toma quatro ao dia, cada um pote, um mês, tá? Eu comprei cinco, tá? Eu estou nesse momento aí pelo terceiro mês, tá? Tem ainda dois potes ali na caixa lacrados, tá? E eu estou aqui no terceiro mês utilizando. Bom, ele realmente funcionou. Um produto que me ajudou a controlar a ansiedade pela alimentação, a compulsão, melhorou meu sono, tá? E começou a queimar gorduras, tá? Atualmente, com os cálculos que eu fiz até aqui, já são quase três meses completos, já foram cerca de 10 quilos, e isso não é pouca coisa. Para uma pessoa que ganhou tanto peso, perder 10 quilos é muito bom, e é o resultado dessas pessoas que também perderam aí bastante peso, e isso com a utilização do Lipo Black Caps. E ele funciona, pessoal, porque a fórmula dele, ela é bem completa, tá? Isso aqui é um bônus que você recebe, é um aplicativo para acompanhar, é o seu desenvolvimento, é do próprio produto, beleza? E como eu estava falando, é um produto que contém aqui na sua fórmula, é produto da natureza, não tem nada aqui, não tem nada que vai te fazer mal, tá? Está tudo aqui, ó, muitas coisas aqui que ajudam aqui a enibir o abdite e filmar gorduras, tá certo? E o produto também tem que a gente não visa, tá? Então não vai te trazer nenhum tipo de mal, não vai fazer mal à sua saúde. Bom, agora eu quero mostrar para vocês a forma certa de comprar, é bem simples. Como eu disse, eu escolhi esse kit aqui, tá? De 5 potes. Tem também kit com 1 pote, 2 e 3, tá? Eu optei por 5 meses, porque eu precisava perder bastante peso. E, bom, vamos lá. Você clica em comprar, você vai chegar nessa página aqui, tá? De preencher os dados. E aqui você preenche o meu completo e-mail, se você não tiver. Pega o e-mail aí de algum filho, de sobrinho, de neto, algum parente que tenha próximo, tá? Você recebe a confirmação de compra com o seu boleto pelo e-mail, tá? Que tudo é importante. Número de telefone correto, você ganha. E o seu CEP. A partir daqui são dados de endereço. Confie nos no endereço completo, número, tá? Bairro e cidade que você mora, está. Preenchendo tudo certinho, agora vão as informações de pagamento, que atualmente são 3, tá? Tem cartão de crédito, bandeira Visa, Mastercard, tá? Que são as mais usadas. Preenchendo o número do cartão, o nome do preço do cartão também, tá? Que é o titular. Validade e código de segurança, que são os 3 dígitos atrás do cartão. E aqui agora você vai escolher em quantas vezes fica o parcelado para a compra. Eu parceirei em 6, o confortável para mim, mas a gente que parceira em 10, 12, tá? Fica também bem fácil aí. E não esqueçam também da validade de cartão com o mês e ano. A outra forma que tem, pessoal, a gente está pagando é via Pix, tá? Se o seu banco já permitiu, você clica em comprar e gera um código que você paga com o teu aplicativo e boleto bancário, que você paga igual a conta de luz. Você clica em comprar e recebe o boleto por e-mail. Sendo assim, você conclui a sua compra, paga o boleto e, para mim, chegou em 5 dias, que é bem rápido. Então, acredito que para você também não demore. Então, esse era o vídeo. Espero ter ajudado aí vocês. Realmente funciona. o aviso que eu tinha para dar é cuidado com o Mercado Livre e com o OLX, tá? São aí sites que podem estar te pegando um produto falsificado. Beleza? Então, esse era o vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau, tchau.